Olá, o tema da nossa aula de hoje é hidroponia, o cultivo sem solo, uma técnica agronômica que vem ganhando espaço no agronegócio brasileiro e mundial há muitas décadas. Então, é muito importante para nós que estudamos nutrição de plantas o conhecimento desta tecnologia. Na aula de hoje vamos abordar aspectos como tipos de sistemas hidropônicos, fatores que devem ser manejados e um pouco também sobre as soluções nutritivas que são utilizadas nos sistemas hidropônicos. Começando com o conceito de hidroponia, que nós devemos atribuir ao agrônomo americano William Garrick, que em 1935 juntou os dois radicais gregos, hidro, que significa água, mas ponos, que significa trabalho, criando o termo hidroponia, que no sentido literal seria trabalho em água. Mas isso agronomicamente não faz muito sentido. Então, o conceito agronômico de hidroponia, com base em Garrick, é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada, que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. Um pouco da história da hidroponia. De acordo com os historiadores que se dedicam às ciências, a humanidade vem cultivando plantas em água desde a antiguidade. No início foi uma coisa mais empírica. O homem, o produtor, começou a perceber que podia plantar também ou cultivar alimentos crescendo plantas em água. Mas foi somente em meados do século XIX que essa técnica se tornou mais factível, mais real. Principalmente após os trabalhos pioneiros desses dois cientistas alemães, que foram os primeiros homens a cultivar plantas em solução nutritiva. Então, eles precisavam estabelecer a essencialidade dos elementos. E isso era muito complicado através de cultivo tradicional no solo. Então, eles começaram a crescer plantas de semente a semente em água contendo sais dissolvidos. Justamente para determinar quais elementos eram essenciais, ou seja, cruciais para o desenvolvimento das plantas. Então, essa técnica de cultivar plantas em água, nós devemos aos trabalhos pioneiros desses alemães. E depois desses trabalhos, essa técnica começou a ser difundida também para os meios fora das academias. Em situações normais de produção de alimento, normais entre aspas, porque o normal é o cultivo em solo. Mas, em algumas situações, as pessoas começaram a perceber que era possível também cultivar alimentos, pelo menos de forma mais racional, em relação aos tempos antigos, também em água, em soluções. E foi justamente com o desenvolvimento dessas técnicas, a partir do século XX, que a hidroponia começou a ganhar espaço. Principalmente após a década de 30, justamente com esses trabalhos do Gerich, que lançou o conceito de hidroponia. E na década de 40, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas precisavam se alimentar. E as fazendas, nos países devastados pelas guerras, a produção de alimentos entrou em colapso. Então, eles começaram a desenvolver fazendas hidropônicas, ou seja, grandes estufas, com plantas crescendo em soluções, onde foi possível produzir alimentos mais rapidamente para alimentar as tropas. Isso foi muito comum, eventos muito famosos lá nas ilhas do Pacífico. E a partir da década de 50, do século XX, então os cultivos comerciais hidropônicos se proliferaram em todo o mundo. E hoje é uma realidade. Hoje, que vem há várias décadas crescendo esse setor, Então, nós temos estufas e situações de produção de alimentos em sistemas hidropônicos em todo o mundo, de forma bastante significativa no agronegócio. Aqui nós colocamos algumas vantagens do cultivo hidropônico em relação ao cultivo convencional. Na hidroponia, ocorre uma disponibilidade imediata de nutrientes. Então, você dissolve os sais na água e eles já ficam lá disponíveis. Não existe a interferência de fatores de solo, porque eles ficam livres para serem absorvidos imediatamente os nutrientes. Também nessas condições, as raízes, digamos assim, se sentem mais confortáveis para a sua função principal, que é absorver os nutrientes. Então, elas não precisam crescer desesperadamente à procura de nutrientes, porque eles já estão ali prontamente disponíveis. Aqui um exemplo de um sistema radicular pequeno, uma cultura de alface crescida em solução, onde as raízes já estão plenamente desenvolvidas e aptas para absorver os nutrientes. Devido a isso, também vamos ter um rápido crescimento e maturação. Então, as plantas vão, digamos, até encortar o seu ciclo, porque elas já vão, não vão gastar muita energia para procurar os nutrientes. Elas vão crescer de forma mais rápida e vão atingir a maturação também num tempo menor. Em relação às condições de campo, também é um trabalho, digamos assim, mais fácil, menos estressante, um trabalho leve. E as pragas, quando ocorrem, elas são mais facilmente controladas. Facilidade de automação, então, tudo se torna automático. O manejo também é mais simples. E, é claro, a economia de fertilizantes. Então, vamos ter que os sais utilizados, eles são mais, quer dizer, utilizados em menores quantidades e, nas condições hidropônicas, eles são mais, digamos, puros ou mais eficientes no fornecimento dos elementos. E aqui, outras vantagens do cultivo hidropônico. A gente pode dizer que, por exemplo, se você não quer empreender, fazer grandes empreendimentos agrícolas, você pode fazer hidroponia para uso próprio, na sua casa, até em apartamento. É possível cultivar hidroponicamente. Em caso de plantios mais comerciais, o trabalho pesado é reduzido, quando comparado com o trabalho convencional de cultivo no solo. Também do ponto de vista até ambiental, é interessante porque ocorre um melhor uso e conservação da água. Doenças e pragas são menos frequentes porque as condições são mais controladas. As ervas daninhas inexistem. Praticamente, esse problema não existe na hidroponia. Altas produtividades são frequentes. Então, aqui, como a gente vê nessa fotografia, plantas altamente desenvolvidas, produtivas, porque elas têm tudo à disposição. Como colocamos aqui no slide anterior, as raízes têm um ambiente muito confortável para trabalhar. Então, as plantas vão crescer mais, os fatores ambientais são controlados, o ambiente químico também ao redor das raízes pode ser controlado. Quando você faz transplante de mudas, elas se adaptam mais facilmente nos sistemas hidropônicos e a rotação de culturas é desnecessária. Então, aqui são mais algumas vantagens e temos ainda outras, mas não vamos nos alongar nesse tema. É claro, tem algumas desvantagens também. Então, quando você vai adotar um sistema hidropônico, você tem que pesar muitas coisas. Por exemplo, o alto custo inicial para uma estrutura como essa, o investimento é muito alto, então tem que pesar tudo isso. E também é necessário que a pessoa que vai se dedicar à hidroponia tenha habilidade e conhecimento, não é simplesmente começar a hidroponia do nada. Tem que fazer muitos estudos, muitas pesquisas e conhecer a fundo esta tecnologia. Eu falei antes que as doenças e pragas são menos frequentes, mas quando elas ocorrem, elas se espalham rapidamente e o controle fica muito difícil. Isso seria uma outra desvantagem do cultivo hidropônico. E também ocorre uma rápida reação das plantas a fatores externos. Então, se houver algum problema na solução, por exemplo, você não conseguiu controlar o pH, a condutividade elétrica da solução, tudo isso tem que ser muito delicado. E qualquer problema vai se espalhar rapidamente porque a solução está em constante circulação, em constante contato com as raízes. Então, qualquer problema que acontece se espalha rapidamente. E um outro problema que a gente enfrenta, as pessoas que se dedicam à hidroponia, é que em muitos casos, também no caso das plantas menores, as folhosas, as hortaliças, as cultivares que foram melhoradas pela ciência, foram melhoradas para o cultivo convencional. Então, não existem muitos estudos mais consistentes de pesquisa, de melhoramento de plantas para crescimento em condições hidropônicas. Então, isso seria uma outra desvantagem do cultivo hidropônico. E agora, nós já podemos falar sobre os sistemas hidropônicos existentes. Então, nós podemos classificar de diversas formas os diversos tipos de sistemas. Por exemplo, em relação à circulação de nutrientes, eles podem ser fechados quando a solução é reutilizada, ocorre um ciclo fechado, como a gente observa nesse esquema, que é uma representação de um sistema fechado do tipo NFT, que é o filme de nutrientes. Então, aqui tem um reservatório com a solução. Existe uma bomba para levar a solução até as calhas, onde estão fixadas as plantas. Essa solução circula. Vejam que existe uma inclinação. Então, por gravidade, a solução vai circulando e entra em contato com as raízes e depois é devolvida para o reservatório. Então, nós dizemos que esse é um sistema fechado. Então, é um dos sistemas mais utilizados em hidroponia, que é justamente o sistema NFT. Aqui, no esquema. E aqui, na prática, é uma demonstração desse sistema fechado. E os sistemas abertos, quando a solução nutritiva é descartada. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um sistema aberto de plantas de tomate crescendo em vaso. É preciso esclarecer que a hidroponia não significa exclusivamente crescer em água. Assim, diretamente, como a gente vai ver na sequência, também é possível o crescimento de plantas em substratos estéreis. Isso também é hidroponia. E aqui é um sistema aberto, porque a solução entra aqui por meio de gotejamento, ela vai atuar aqui no vaso, no substrato, e ela vai ser escoada. Então, esses vasos são perfurados, a solução sai e é descartada no meio externo. Então, isso é o que nós chamamos de sistema aberto. E os sistemas hidropônicos podem também ser de dois tipos em relação ao número de fases, bifásicos ou trifásicos. O que significa isso? Vamos explicar através desse esquema. Então, aqui nós temos um sistema hidropônico fechado, fechado porque a solução, nos dois casos, é reaproveitada. Ela não é descartada. Aqui é em pote com irrigação, aqui por ascensão capilar. Então, aqui tem um pavio, onde a solução vai circular por capilaridade e vai chegar às raízes nesse substrato de vermiculita. E aqui com arejamento forçado. Então, o ar comprimido é injetado aqui na solução para fornecer o oxigênio. Então, aqui neste vaso, nós temos um sistema bifásico. Tem duas fases. A fase gasosa e a fase gasosa, que é o ar injetado, e a fase líquida, que é a solução com os sais. Nesse caso, nós temos um sistema trifásico, onde vamos ter três fases. A fase sólida, que é a vermiculita, o meio hidropônico. A fase líquida, que é justamente a solução, que vai circular no meio sólido, através desse sistema de pavio. E a fase gasosa. Então, como a vermiculita vai existir poros entre as partículas da argila, então, o ar vai circular aqui. Então, aqui é como se fosse o sistema solo, sendo que o meio é estéreo. Então, aqui é uma fase tri, quer dizer, um sistema trifásico, e aqui um bifásico. Com base no que nós acabamos de comentar, ou seja, esses aspectos dos sistemas que podem ser abertos, fechados, bifásicos, etc. Existem, então, seis sistemas básicos que são adotados nos empreendimentos hidropônicos ao redor do mundo. Então, vamos ter o sistema de pavio, o sistema de leito flutuante, esse aqui, o sistema de filme nutriente, o NFT, subirrigação, gotejamento e aeropônico. Então, não vamos entrar em detalhes, assim, aspectos de confecção, aspectos técnicos para fazer esses sistemas. Isso você pode obter na internet, na literatura, Aqui, por exemplo, esse leito flutuante, só para demonstrar, é quando as plantas flutuam. Elas são fixadas em bases de isopor e ficam flutuando na solução. Então, com base nesse sistema, diversos tipos podem ser idealizados em condições de produção nas estufas e fazendas hidropônicas. Esses outros aqui, também tem diversas outras variáveis de todos esses seis sistemas básicos. Então, vamos encontrar por aí dezenas de sistemas, todos baseados nesses seis aqui. Com diversos tipos, por exemplo, um dos mais famosos é esse filme de nutriente, a gente vai ver algumas fotos, o NFT, Nutrient Film Technique. Então, é um dos mais adotados principalmente para cultivo de alface. Também temos os outros sistemas aqui, subirrigação, gotejamento, que são todos bastante utilizados aí, nas estufas, nas fazendas hidropônicas. Vamos fazer uma breve pausa para apresentar uma das fontes de preparação desta aula, que é este livro, Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, segunda edição de 2006, dos autores Epstein e Bloom. Aqui eles fornecem ótimos fundamentos sobre os sistemas hidropônicos e soluções nutritivas utilizadas nesses sistemas. E aqui nossos autores nos brindam com esta ótima ilustração, que mostra vários tipos de sistemas com solução nutritiva. Aqui na letra A, nós temos um sistema hidropônico padrão, onde as plantas são suspensas pela base do caule sobre um tanque contendo a solução nutritiva. Vejam que uma pedra difusora de ar mantém a solução totalmente saturada com oxigênio. Este é uma espécie de sistema baseado no leito flutuante, ou seja, as plantas ficam flutuando aqui na superfície da solução. Aqui nesta segunda ilustração, temos a representação da técnica do filme nutriente. É o clássico sistema NFT, onde uma bomba conduz a solução deste reservatório para um tanque inclinado, onde estão as raízes e elas são então lavadas com a solução que retorna para o tanque por um tubo de retorno aqui na parte inferior. Este também, a exemplo do primeiro, é considerado um sistema fechado. Aqui temos a representação de um sistema aeropônico, onde uma bomba de alta pressão pulveriza a solução nutritiva nas raízes que estão fechadas no tanque. E, em D, temos um tipo de sistema que é chamado de fluxo e refluxo, onde uma bomba enche periodicamente com solução nutritiva uma câmara superior que contém as raízes das plantas. Quando a bomba é desligada, a solução drena de volta por meio da bomba para o reservatório principal. E, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre os fatores que devem ser observados. Alguns podem até ser controlados de forma mais racional em sistemas hidropônicos. O clima, temperatura, então, por exemplo, vamos, em várias condições de cultivos comerciais, é possível controlar a temperatura nas estufas, o fotoperíodo também deve ser considerado quando você vai adotar a sua cultura. Então, cada planta tem as suas necessidades por luz, a luminosidade, regime de chuvas, por exemplo, isso vai determinar o tipo de sistema que você vai utilizar, o tipo de estufa, se vai chover muito, se não chove muito, você não precisa fazer estufas fechadas. Então, tem uma série de detalhes que vão ser, devem ser observados para otimizar, para diminuir os seus custos. A umidade relativa do ar, evaporação, presença de ventos, se há suprimento de água, em quantidade e qualidade, perto do lugar onde você vai instalar sua hidroponia. A questão do mercado consumidor é muito importante, você tem que fazer a sua atividade nas proximidades do mercado para otimizar a distribuição do seu produto. Então, todos esses aspectos ou esses fatores devem ser considerados antes da adoção ou do início do seu empreendimento. E falar agora um pouco sobre os meios hidropônicos, que são os substratos utilizados. Então, como nós observamos aí nos slides anteriores, a hidroponia não é só na solução. Temos os sistemas trifásicos, onde as plantas crescem em meios estéreis, em vasos ou no próprio solo da sua estufa, você vai instalar o substrato para as suas plantas. Então, você vai usar esses substratos para cultivar também hidroponicamente. Então, vamos ter os meios derivados de rochas, os derivados de materiais sintéticos e os orgânicos. Aqui um exemplo desses substratos que você pode utilizar, que são derivados de rocha, uma argila chamada perlita expandida. Você pode crescer plantas aqui. Então, todos esses aspectos, esses substratos podem ser utilizados para cultivo hidropônico. Esses meios hidropônicos, isto é, os substratos que você utiliza em sistemas trifásicos, eles são muito importantes e têm que apresentar aspectos desejáveis do ponto de vista físico e químico. Por exemplo, eles têm que ser quimicamente inertes, porque você vai estar trabalhando com soluções nutritivas, com nutrientes em dosagens precisas e indicadas para as suas culturas. Assim como eles têm que ser quimicamente estáveis, apresentar características como drenagem perfeita da solução, ao mesmo tempo, apresentar capacidade de retenção de água adequada. Então, esses fatores têm que estar em equilíbrio, assim como boa aeração, uma boa capacidade tampão, isto está relacionado com o pH do meio, você tem que ter condições de controlar o pH, que é um aspecto importantíssimo em sistemas hidropônicos. E, finalmente, esses meios também têm que apresentar o CTC, que deve ser de moderada a boa, isto é, capacidade de troca de cáteons. O seu substrato tem que ter condições de segurar os cáteons para que eles possam ser trocados na solução e absorvidos pelas raízes. E aqui a gente tem um exemplo de um meio altamente adequado e recomendado, que é a vermiculita expandida para cultivos hidropônicos. Então, ela é muito comum e geralmente disponível nos mercados consumidores das grandes cidades. Então, a vermiculita é muito utilizada porque ela apresenta a maioria dessas características, inclusive, capacidade de retenção de água boa e isso aqui é importante, a CTC, ela tem alta CTC que permite, então, segurar os cáteons e mantê-los à disposição no meio hidropônico para as plantas. Também sobre esses substratos, os nossos autores fornecem algumas informações importantes. Nesta tabela, temos alguns meios sólidos utilizados para o cultivo de plantas em sistemas hidropônicos trifásicos. Então, temos diversos meios que podem ser encontrados facilmente no mercado nas lojas agrícolas. Temos meios ou substratos derivados de rochas como areia, perlita, vermiculita, outras argilas expandidas e o nome comercial turfac. meios sintéticos como espumas, alguns meios orgânicos que são também facilmente encontrados como tufas, corteças, serragens, fibras de coco. Aqui em Roraima, por exemplo, nós poderíamos utilizar palha de arroz carbonizada, que é muito abundante também nas condições locais. Aqui nesta segunda coluna, eles colocam uma descrição precisa desses meios e as características que eles apresentam. Então, quando você vai começar um empreendimento hidropônico, é muito importante a tomada de decisão em relação ao substrato que será utilizado no seu empreendimento. Claro, numa aula sobre hidroponia, nós não podemos deixar de falar sobre um dos aspectos mais importantes da hidroponia comercial, que é o manejo de soluções nutritivas. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos à disposição talvez centenas de soluções, de tipos de soluções diferentes para as mais variadas culturas ou plantas utilizadas nos sistemas hidropônicos. E todas essas soluções são originadas das soluções pioneiras. lembremos daquelas soluções de Saksinop do século XIX, que foram utilizadas para o estabelecimento dos nutrientes essenciais. E no século XX, esse processo continuou evoluindo, os sais foram purificados de forma mais precisa, os tipos de soluções foram sendo criados e em 1950, esses dois cientistas, Hoagland e Arnold, lançaram suas soluções para cultivo de plantas nos laboratórios de todo o mundo. E hoje, as soluções utilizadas também na hidroponia comercial, a maioria delas é baseada nessas soluções iniciais de Hoagland e Arnold. então, elas se sustentam no uso de sais portadores de macro e micronutrientes. Então, eles criaram duas soluções, a solução 1 com esses elementos na forma de cátion, isto é, o potássio, cálcio e magnésio e esses outros aqui na forma de ânions. Ânion fosfato, sulfato e nitrato. Então, vejam que aqui nós temos os seis macronutrientes essenciais para as plantas. E também criaram a solução 2, que é praticamente igual à primeira, mas com o nitrogênio sob as formas tanto de cátion, do amônio, quanto de ânion, que é o ânion nitrato. Nós vamos comentar uma tabela de Epstein e Blum que eles mostram o uso, a preparação dessa solução 2. E com a evolução dessa tecnologia de fabrico de sais e soluções, também surgiu no século passado essa solução de Mohashij, Skook e Gumborg e colaboradores na década de 60, que foi uma solução utilizada para a cultura de tecidos, mas que também tem sido utilizada muitas variáveis dessa solução, tem sido utilizada também na hidroponia comercial. Então, além dos sais mais nas formas de cátions e ânions, essa solução vai apresentar outras coisas que podem ser absorvidas pelas raízes que já estão prontamente disponíveis para o metabolismo das plantas, que são açúcares, aminoácidos, vitaminas e hormônios. Então, na hidroponia mais sofisticada de alto rendimento, eles também têm usado essas soluções com esses produtos aqui, essas moléculas pequenas, orgânicas, também, na água, dissolvidas para, quer dizer, disponibilizadas para a absorção pelas raízes. Então, basicamente, são essas soluções e na sequência nós vamos ver aqui como preparar de modo geral uma solução como essa de a solução 2 de Rogland e Arnold. E aqui, nesta tabela de Epstein e Bloom, nós apresentamos para vocês a composição de uma solução nutritiva de Rogland modificada para cultivo de plantas no geral. Então, aqui nós temos os compostos e características como peso molecular, concentração da solução estoque, concentração em gramas por letro, etc. Vamos pegar um desses compostos e analisar esses dados. Por exemplo, quando ele utiliza o sal chamado nitrato de potássio, então temos o nitrogênio e o potássio sendo fornecidos. O peso desse sal é o peso molecular em gramas por mol, 101,1. A concentração da solução estoque, então você vai fazer uma solução estoque deste sal para ser diluída na solução final. então essa concentração é mil milimolar que é a mesma coisa que um molar simplesmente você pesa o peso molecular do sal e dilui em um litro de água então é gramas por litro então 101,1 em um litro de água aqui você tem uma solução estoque de nitrato de potássio no nosso canal nós temos vídeos que mostram os procedimentos adotados em laboratório para fazer soluções estoque com macronutrientes então você vai pegar uma alíquota desta solução e diluir no volume da sua solução final então aqui é o volume da solução estoque que você vai diluir em um litro da solução final em ml então vamos pegar 6 ml desta solução estoque e diluir em um litro da solução final nesse caso estamos fornecendo 16 mil micromoles de nitrogênio que corresponde a 224 ppm e 6 mil micromoles de potássio que corresponde a 235 ppm isto é partes por milhão os mesmos procedimentos são feitos com os demais sais da solução então temos o nitrato de cálcio fosfato de amônio e o sulfato de magnésio esses quatro sais então vão fornecer todos os macronutrientes necessários para as plantas e aqui os mesmos cálculos e procedimentos para se chegar à concentração final desses elementos na parte de baixo da tabela vamos ter então os sais portadores de micronutrientes que é claro também devem constar na solução nutritiva que será utilizada nos sistemas hidropônicos então os cálculos são basicamente os mesmos que nós fizemos anteriormente para os macronutrientes ou seja temos aqui o peso molecular dos sais fazemos então soluções estoque dos micronutrientes e aqui nós temos a concentração final em termos de ppm então vejam que são como são micronutrientes é claro as concentrações são muito menores do que em relação aos macronutrientes aqui chamar a atenção para o ferro que deve ser preparado isoladamente porque o ferro está na forma deve ser fornecido na forma de quelato esse composto chamado nafe dtpa então ele é susceptível a fotooxidação então deve ser preparado separadamente dos demais micronutrientes dos demais sais aqui que devem ser preparados em conjunto e o ferro que é latado separadamente como sais opcionais pode-se colocar também uma fonte de níquel então lembre lembremos que o níquel também é essencial mas as plantas precisam de tão pouco que muitas vezes eles não colocam não se coloca na solução mas é recomendável a colocação também de um sal de níquel e também de preferências sais com elementos benéficos como sódio e silício então de modo geral esta é a tabela do Epstein que mostra uma solução clássica para cultivo hidropônico de plantas e aqui é muito interessante isso os autores colocam instruções gerais e resumidas sobre os procedimentos para a preparação da solução por exemplo os macronutrientes devem ser adicionados separadamente da solução estoque para evitar precipitação durante a preparação da solução nutritiva uma solução estoque combinada é preparada contendo todos os micronutrientes como a gente viu aqui nessa parte de baixo da tabela com exceção do ferro já foi explicado que é adicionado como esse composto o NAFEDTPA cujo nome comercial é sequestrênia algumas plantas como o milho vão requerer o nível mais alto de ferro e como eu falei também nos comentários o níquel geralmente está presente como um contaminante de outras substâncias químicas então não precisa ser adicionado deliberadamente e o silício se for incluído deverá ser adicionado primeiro e o pH deveria ser reduzido com um sal ou HCl quer dizer um ácido para evitar a precipitação de outros nutrientes Epstein numa publicação de 1994 recomendou que o silício fosse rotineiramente incluído em soluções nutritivas então no meu vídeo sobre o silício como elemento benéfico nós falamos sobre todos os benefícios deste elemento que embora não seja essencial mas é muito útil para muitas plantas principalmente as gramíneas e aqui nós apresentamos para vocês alguns sais com macronutrientes utilizados em soluções nutritivas tanto para pesquisas quanto para a hidroponia comercial então vejam aqui os diversos sais a fórmula química o peso molecular e a porcentagem de nutrientes que eles apresentam então são sais bastante utilizados que tem os macro e micronutrientes necessários para o crescimento das plantas nós não vamos falar detalhadamente sobre eles então só colocar que todos esses sais tem seis macronutrientes é claro que aqui não temos os micronutrientes mas também tem os sais específicos para esses elementos no caso aqui esses sais para hidroponia eles tem que ser mais digamos assim especiais você tem que procurar os sais mais puros eles são fabricados pelos laboratórios e pelas indústrias então você não vai usar um fertilizante que você usa na agricultura convencional o mesmo sal que você vai usar na hidroponia por exemplo esse sulfato de amônio para as soluções hidropônicas ele deve ser mais purificado mais especial digamos assim então ele vai ter por exemplo nitrogênio e enxofre nessas concentrações que são baseadas justamente na participação dos elementos na molécula então através do peso molecular você consegue determinar as quantidades dos diferentes nutrientes nos respectivos sais então aqui é só para mostrar para vocês a disponibilidade que é que é possível encontrar no mercado de sais disponíveis para atividades hidropônicas com essas últimas considerações fico por aqui espero que esta aula seja útil para vocês vejo vocês então na próxima aula muito obrigado e tchau e tchau e tchau Legenda Adriana Zanotto